Bom dia, César! Tá tomando seu café da manhã? Sim! Chiquérrimo esse café, hein? Como está bonita! Eu tô? Ai, que delícia! O César falou que eu estou bonita! César, o que você tem pra falar sobre essa sexta-feira? É, vamos transando! A carinha dele! Vou avisar pela última vez! Fica longe da minha banca! Misericórdia, que trabalho satânico! Aí, primeiro que fizer careta, perde a posta, valeu? Vai! Calma aí, cara! Não comecei ainda não! Desculpa, Papai Noel! Eu prometo que não vou mais comer o seu cu! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! O Daniel aqui tava jogando futzinho, né? É claro! É, gosta de jogar bolinha? Claro! Tá certo! Os leis aqui fora tá tudo falando que tu é hétero, é verdade? Não, mano, eu sou canhoto! Então, rapaziada, no final desse vídeo aqui, mano, eu quero passar uma dica pra você! Se não ganha, você pode relaxar e também se investir jogando! Ainda mais se você jogar na 1xBet! A 1xBet se tornou líder mundial no setor há 10 anos, possuindo a maior plataforma de cassinos e slots! A plataforma é bem intuitiva e os pagamentos são extremamente rápidos! Por isso, a 1xBet tem uma grande variedade de jogos! A plataforma também tem o maior bônus para novos jogadores! E se você utilizar meu cupom, que é MEMES2023, você pode ganhar até 2.200 reais de bônus e 30 rodadas grátis na sua primeira jogada! Todas as informações e links vão estar aí no comentário fixado! Lembrando que a plataforma é para maior de 18 anos! E lembre-se de jogar com responsabilidade! Enfim apareceu! Monstro horroroso! Enfim apareceu! Puto que p***! Eu gente, academia é foda né? Estou indo para lá agora, acabei de dar uma cagada! E com o carro, com o cachorro aqui pelo lado de fora? É que o veterinário disse que ela está gorda, ela tem que andar! E você não se enxerga não, você também está gorda! Anda! Prazer assim? No céu tem pão! No céu tem pão! Resulta Morquente de lado Morquente de lado Puxa! 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 Mas Turet! Puxa! Ah, daí é tudo... Pra quem não sabe o que é o Turet, até vamos começar... Caraa... AAAAAAAA! Nossa! HAHAHAHAHAHA! Hummm, gosto de molhango! Regras importantes do Society Quando a bola sai na linha de fundo No Society O goleiro não pode fazer isso Skit, skit But when does this game get fucking good? Tá bom, tá bom Eu não vou aguentar mais Tira! 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 Eu sou um blogueirinho Qual o que? Blogueirinho, faça um video Tu é o que? Blogueirinho Eu sou blogueirinho Eu sou blogueirinho Você é um brincante Você é um brincante O que? Contacto seu estes de salão Tira! Ah, tá bom! Tira! É um maco que tá jogando! O que é que está gravando? Para, mentira E eu que comprei esse computador por 300 reais Mas quando eu ligo Não acontece nada Estou quebrando a cabeça aqui Já mandei e-mail para o site De onde eu comprei Que até agora Eu clico aqui Já botei no monitor E nada, cara Alguém pode me ajudar aí Alguém sabe o que está acontecendo Na verdade Não sei se é o plástico Eu não tirei ainda Mas não está dando vídeo Estou indignado Não sei se é o plástico Não sei se é o plástico A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL